Bom dia pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês aqui sobre esse filtro externo da Wordfish. O que eu acho legal nesse filtro é que além dele tem um ano de garantia, o que mostra a confiança no produto, ele é transparente, você consegue ver tudo bem direitinho, se tem sujeira no filtro, se não tem. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui uns detalhes. Transparente, acabamento dele bem legal, vai ter essa espuma preta, a gente tem um refil, vou colocar também o link na descrição para poder você adquirir. Cada espuma dessa vai durar mais ou menos na faixa de um mês, toda semana você tira, lava ela, depois ela vai começar a saturar, então você faz a troca dela. Eu deixei aqui junto com ele essas esferas que também são da Wordfish, você vai conseguir encontrar elas com a gente, tá? São esferas para colonizar a bactéria, certo? O que vai deixar a água do seu aquário bem mais limpa. Uma dica legal que eu dou é o que? É botar algumas dessas mídias, certo? Dessas esferas de cerâmica no filtro, certo? Vai ficar no filtro, na parte de baixo aqui dele, você coloca aí para poder preencher todo o espaço de baixo e coloca a espumazinha preta. A água vai passar, vai vir por aqui, certo? Vai passar pela lã, a sujeira vai ficar presa na lã e não vai ficar sujando a esfera, tá? Então vai ficar preservando isso e colonizando com bactérias, o que vai deixar a água do seu aquário mais limpo, porque as bactérias elas vão fazer essa função, tá? De filtragem da água também, tá? Tirando a matéria orgânica da água, deixando mais limpa, tá? Aí você nesse filtro, você também tem a opção de usar um extensor, tá? Para poder chegar mais abaixo do seu aquário, na parte do fundo, puxando a sujeira da parte de baixo ou deixá-la um pouco mais alta, tá? Tem aqui o regulador de vazão, tá? Para você poder controlar se quer com pouca vazão, com muita vazão, certo? Toda vez que você for colocar ele primeiramente no seu aquário, você vai colocar e vai encher com água até aqui, tá? Para poder facilitar na hora de puxar a água. Dessa forma, a água vai ser, vai puxar mais rápido aqui pelo caninho e vai devolver a água para o seu aquário, fazendo a filtragem da forma correta. Tintuzinho bem bacana, transparente, o modelo dele bem legal, ele não é muito largo, certo? O que não vai deixar o seu aquário tão longe da parede, né? Vai ficar bem legal, vai ficar bem discreto, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, mas em breve a gente vai mostrando outros vídeos com produtos da Wfish para vocês e outras linhas que também a gente acha muito interessante. Tá bom? Obrigado!